...to the deep of God, and I said, Lord, there's gotta be more! If you need forgiveness, you can come, if you're backslidden, if you've never known the Lord, if you're religious, but you don't know Him, I want you to come right now! Olá, bem-vindo à série Grandes Avivamentos. Eu sou o pastor Tiago Maurício, e eu quero te agradecer por estar conosco, e eu tenho certeza que é um sedento, é uma pessoa que busca o avivamento, busca o conhecimento. E hoje nós vamos falar do segundo maior avivamento nos Estados Unidos, que é o avivamento de Pensacola, conhecido como o avivamento de Brownsville, na cidade de Pensacola, que fica no norte da Flórida. E nesse canal você vai aprender também de todos os temas que a gente tratar, todos os avivamentos que a gente falar, nós vamos trazer ensinamentos e princípios práticos para que você também possa viver um poderoso avivamento. O ano é 1995, o mês é junho, o dia é o dia 18, o dia dos pais. Um domingo pela manhã, o pastor Steve Hill, que já descansa no Senhor, ele foi convidado para ministrar na igreja do pastor John Kilpatrick, na Assembleia de Deus de Brownsville, Assembleia of God de Brownsville. E naquela oportunidade o pastor Steve Hill, ele ministrou uma palavra sobre ser grato, e ele vinha já, esse pastor vinha de uma pegada, de um movimento muito profundo, de um despertamento muito profundo. Ele caminhou junto com o avivamento que aconteceu na Argentina em 1980, junto com Carlos Anacondia, Claudio Freison, e também passou pela renovação que houve em 1994, lá em Toronto, e ele recebeu uma oração de um ministro anglicano, lá na Europa, na Inglaterra, antes dele chegar na igreja para ministrar. E o pastor John Kilpatrick, ele fala que quando viu o Steve naquele dia, ele percebeu que o Steve estava diferente. Ele até falou, Steve, você está diferente, está estranho, tem alguma coisa diferente de você. E ele brincando, falando, não, é o mesmo Steve, é o mesmo homem. Enfim, ele ministrou uma palavra sobre ser grato, e no final do culto, ele fez o apelo, as pessoas vieram para frente, receber mais de Deus, e houve um rompimento, irmãos, não foi um culto ungido, não. A dimensão da glória de Deus se manifestou naquele lugar. O culto era um culto de manhã, por volta das nove horas da manhã, como é costume nos Estados Unidos, os cultos de domingo saírem de manhã, e aquele culto, aquele movimento, foi acabar às quatro horas da tarde. E o mais interessante é que o pastor John Kilpatrick, que era o pastor daquela igreja, ele faz um relato extraordinário, o que aconteceu naquela manhã. Ele estava em um processo de luto, porque naquela semana ele perdeu a mãe dele, ele estava enlutado, entristecido, ele viu o pastor Steve Hill, o evangelista pentecostal, inflamado, um grande pregador, tremendo as pregações dele, um homem de fogo, eu amo as mensagens dele, e ele ali foi impactado por aquela mensagem, ele mesmo triste, ele vendo o Steve orar pelas pessoas, as pessoas ali, mais ou menos umas setenta, oitenta pessoas, ele ali orando pelas pessoas, ele sentado, ainda triste por causa do luto, ele se levanta para ajudar o Steve a orar, mas quando ele levanta, ele vai descer no altar, no terceiro degrau, ele recebe o impacto da glória de Deus, ele cai para trás e fica três horas desacordado, então ele ouve a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo diz assim para ele, Feliz Dia dos Pais. Ali começa, irmãos, em 1995, começa um dos mais profundos avivamentos, e Deus ali manifestou a sua glória. Esse avivamento durou cinco anos, mais ou menos, cinco ou seis anos ali, e ele foi extraordinário, porque os cultos eram de terça a domingo, e começavam às sete horas da manhã, muitos cultos iam, sete horas da manhã não, desculpa, às sete horas da noite, e muitos cultos iam, varavam à madrugada, chegavam às três, quatro horas da manhã. Extraordinário. E o pastor John Kilpatrick, ele fala que, antes desse movimento acontecer, antes desse mover sobrenatural acontecer, ele teve uma visão, ele estava, onze anos antes, dando aula nessa mesma igreja que ele está pastoreando, dando aula num curso bíblico lá, qualquer, e quando ele está descendo as escadas, ele olha para o estacionamento, que até então não era o estacionamento da igreja, ele olha e ele vê uma multidão, ele vê uma multidão de pessoas fora da igreja, e naquele dia ele não entendeu muito bem a visão, e guardou no seu coração. Passados onze anos, quando o avivamento aconteceu? Quando a explosão de glória aconteceu? Irmão, irmão, o negócio foi tão profundo, tão tremendo, que as pessoas faziam filas, esperavam horas e horas e horas para poder abrir as portas da igreja, e elas entravam correndo, desesperadas, para poder cultuar naquele lugar. e quem foi da época, e quem visitou, diz que a manifestação da glória de Deus era tão tremenda, tão poderosa, que as pessoas tremiam, tremiam debaixo da glória de Deus. e aquilo, irmão, não foi um contugido, e ali foi a manifestação da glória, e o pastor, ele fala que, a história conta, que o pastor John Kilpettro, antes desse mover acontecer, ele foi impelido pelo Espírito Santo, a todos os cultos de domingo, ao final dos cultos de domingo, ele convidava o povo a vir à frente, para orar por o avivamento, a orar pelo avivamento. E ele, sabendo que havia algo para ser feito, ele foi preparando a igreja, ele foi preparando, tanto é que ele investiu pesadamente no louvor, investiu pesadamente em aparelhagem, ele investiu pesadamente no ministro de louvor, porque lá é muito comum os ministros de louvor serem assalariados, e ele estava buscando o ministro de louvor adequado, porque ele não estava conseguindo encaixar o louvor. Olha só como o Espírito Santo estava trabalhando no coração dele, porque todo o avivamento, ele toca na adoração. O avivamento, olha um princípio de avivamento para você entender, todo o avivamento, ele toca na adoração, a adoração, ela é transformada pelo Espírito de avivamento. Então ele encontra um jovem chamado Lindel Kuhl, ou Lindel Kohl, e ele ali estava no processo de experiência, passando pela experiência ali, como ministro de louvor, e casou, deu certo. Tanto é que é interessante que quando o ministro Lindel Kohl, ele ministrava o louvor, o pastor John Kilpatrick estava ali como o pastor da igreja, e o Steve Hill estava ali como pregador, e a glória de Deus descia. A manifestação sobrenatural acontecia. E eram momentos de adoração extraordinárias. Não sabia se o céu descia, ou se a igreja subia. A eternidade se manifestava. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas recebiam milagres extraordinários. Gente, o nível de manifestação, e de cura, e de transformação de um avivamento, só a eternidade pode revelar. Ministérios foram impactados, grupos de louvor foram levantados, pastores foram realivados, ministros foram levantados através desse poderoso mover que aconteceu. E o que é mais salutar e falar, o que é mais interessante para o poderoso falar, é alguns princípios que levaram a esse rompimento. Você deve estar acompanhando aí as imagens que eu estou passando para você, para você ver as pessoas na fila, as pessoas ali esperando o culto acontecer, esperando as portas abrirem, já ali orando, intercedendo, já vivendo aquela atmosfera de avivamento. E quando acontecia o abrimento das portas, a abertura das portas, eles vinham correndo. Gente, coisa maravilhosa. Um dos princípios, que eu até anotei aqui, para a gente poder ministrar sobre você, para você poder entender o que foi, o que aconteceu, o porquê, Deus escolheu aquele local para fazer o avivamento acontecer. É muito claro, irmãos. Tem coisas muito tremendas ali que aconteceu. Primeiro, o pastor João Quilpétrico, ele tinha uma visão, ele recebeu uma visão. E ele, despertado no seu espírito, começou a interceder e a orar pelo avivamento. E quando ele percebeu que estava perto, porque um homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais, como diz 1 Coríntios capítulo 2, ele há de discernir isso. O que ele faz? Ele prepara o povo. Ele prepara a igreja. A pergunta que eu faço para você é, qual visão você tem? Qual é a visão que você tem? Qual é a promessa de Deus para a tua vida? Você está se preparando para isso? Você está preparando o povo para isso? Você está preparando a tua casa para isso? Você está preparando a sua família para isso? É necessário você preparar. Amém? Qual é a visão? Ele recebeu uma visão 11 anos antes. E ele foi se preparando para a glória de Deus. Hoje nós vivemos perigos e pessoas, e vivemos hoje uma atividade que a igreja já não se prepara mais para se encontrar com Deus. Já não se prepara mais para se encontrar com Deus. Mas eu creio que Deus vai nos surpreender. Eu creio que Deus vai nos surpreender. Qual é a visão que você tem? O segundo ponto é que esse avivamento acontecia, essa movimentação sobrenatural, essa refusão poderosa do Espírito acontecia, quando o ministro Lindel Cole estava louvando, quando o pastor John Kilpatrick estava no altar, e quando o evangelista Steve Hill estava pregando. Qual é o teu lugar? Qual é o nosso lugar dentro do governo de Deus? Em uma entrevista que o pastor John Kilpatrick dá, ele fala que ele entendeu o lugar dele. O lugar dele era ser o guardião da presença, o anfitrião da presença. Ele entendeu que ele não era um meio profético da palavra de Deus, nem um meio da adoração daquele movimento, mas ele era aquele que guardava, aquele que supervisionava. Qual é o teu lugar? Olha que humildade, irmãos. Olha que simplicidade. O pastor de uma igreja que orou por avivamento não foi o instrumento profético, mas foi a pessoa que Deus reservou para guardar aquilo. Olha que humildade. Segundo princípio, nós precisamos ser humildes e obedientes e entender que mover de Deus não vem somente através de uma pessoa. Deus ali escolheu os três, que através dos três, mover um são a glória se derramar. Segundo, o terceiro ponto é o tempo. O pastor de Silvio, ele fala que no começo desse movimento, estava perto das 10 horas, 11 horas, ele terminava o culto e ia embora. Até que um jovem, uma criança, deu um relógio para ele quebrado, ele recebeu o relógio, ficou meio assim, e perguntou, mas esse relógio está quebrado. Aí a criança falou assim, Deus mandou eu te dar esse relógio quebrado para você entender que se você quer a glória dele, se você quer o mover dele, você vai ter que aprender que o tempo é dele e tem que deixar ele fazer da forma dele. Irmãos, a partir daí, ele deu totalmente o controle para Deus. Parou de terminar os cultos perto das 10, 11 horas e os cultos iam até as 3, 4 horas da manhã. E na madrugada é quando aconteciam os milagres mais extraordinários. Acontecia de pessoas terem braços e mãos, dedos amputados a nascer, pessoas que viveram a vida toda na feitiçaria, ser libertas assim, pessoas com síndrome de pânico, pessoas com muitas coisas opressivas sobre elas, eram libertas instantaneamente, e toda sexta-feira tinha batismo, porque não havia como não ter batismo. O nível de arrependimento, o nível de profundo toque de Deus era tão grande que as pessoas não sabiam o que fazer, a não ser o que, eu quero mais de Deus, eu quero viver para esse Deus. Então eles tinham que ser batizados. E conforme você vê também nesses vídeos de alguns batismos, olha só o nível de toque de Deus, o nível de presença, o nível de profundidade. Se você quer a glória de Deus, se você quer, você vai ter que aprender que não é do teu tempo, não é do teu jeito, é do jeito de Deus e como Deus quer. Porque, irmãos, avivamento é Deus no controle. Avivamento é quando Deus toma o lugar e faz do jeito dEle, faz da forma dEle. Aleluia! Aleluia! Irmãos, outra coisa que marcou esse avivamento foi o apelo à salvação de almas. Estima-se que mais de 6 milhões de pessoas passaram pelaquela igreja e mais de 300 mil almas decidiram se render aos pés. Os apelos do Steve Hill são coisas que tocam nossa alma profundamente. Porque no final das suas mensagens, que muitas vezes eram ilustradas com alguns utensílios que ele usava, uma mensagem profética, ele pegou o pentecostal clássico com aquele grito poderoso, com aquela palavra poderosa. Ele gritava aos quatro cantos, você que precisa alinhar a sua vida com Deus, você que precisa de Deus, você que precisa entregar teu coração para Jesus, você que tem pecado, você que tem problema, vem à frente. Ele começava a clamar, a clamar e a gritar, come on, come on, vem, 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 e as pessoas saíam das galerias, saíam do medo da multidão, correndo, se jogavam diante do altar de joelhos e ali, irmãos, eles eram salvos, eles eram tocados, eles tinham a experiência do novo nascimento, porque todo o avivamento começa na igreja, mas toca o mundo. O avivamento toca nós, toca-nos, mas ele deságua para o mundo. eu vou dizer para você que Deus tem um poderoso avivamento para você. O avivamento, ele começa em você, toca as pessoas ao seu redor, porque é perceptível que você está em avivamento, e disso vai se disseminando, é como se fosse uma gripe, é como se fosse um vírus, ele pega, ele pega, ele transfere, e isso aconteceu naquela igreja. E aconteceu, irmãos, foi sobrenatural, capas de revistas, a televisão, a mídia cobriu, ficou notório aquele movimento que aconteceu de 1995, até 2000, 2003, ali, foi extraordinário. A pergunta que se faz é, por que acabou? Pastor, por que acabou o avivamento? Não é que acabou o avivamento, porque o avivamento também, você precisa entender, ele demanda muita coisa, demanda de muito esforço físico, cultos de terça a domingo. O avivamento, ele precisa ser gerado, experimentado, ele precisa ser administrado, e Deus não faz tudo, irmãos, tudo Deus não faz, num mesmo local, numa mesma geração, Deus quis marcar aquele local, Deus quis marcar aquela geração, e demandou muito tempo, foram quase 6, 7 anos, do pastor está todos os dias na igreja, do pregador tem que sempre, que pegar, do ministro de louvor, está sempre ali adorando, aquilo ali trouxe também um afastamento, traz um afastamento da nossa família, traz um afastamento dos nossos filhos, da nossa esposa, porque ele vai viver debaixo dessa atmosfera de avivamento, demanda muita saúde, então Deus, ele vem com a tua glória, ele vem com a Shekinah, ele vem poderosamente, e depois ele vai saindo um pouco, e vai saindo, saindo, para que fique só depois a unção, porque a unção honra, a unção honra realmente, a história honra, e por isso que acabou esse avivamento também, e outro ponto, é porque nós temos a tendência, de se acostumar com a glória de Deus, e quando nós estamos nos acostumando com a glória, se acostumando com a presença de Deus, ela vai saindo, porque nós não podemos tratar, aquilo que é sobrenatural, de maneira natural, nós não podemos tratar, aquilo que é extraordinário, de maneira ordinária, por isso que também esse avivamento acabou, e agora eu entendo do meu espírito, que o Senhor nessa era, nesse tempo, Ele está olhando, Ele está observando, Ele está olhando lá dos céus, como dizem salvos, os olhos do Senhor, percorrem a terra, procurando os fiéis, Ele está procurando, Ele está olhando, Ele está buscando, algum lugar, algum coração, para que Ele possa incendiar, e fazer de novo, fazer de novo, eu tenho certeza, que esse tempo, esse momento, o Senhor vai, Ele vai fazer de novo, eu quero orar, pela tua vida, agora, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, enche do teu espírito, enche do teu fogo, enche da tua glória, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, levanta uma geração, que vai clamar, e vai viver, e vai respirar, avivamento, levanta uma geração, quebrantada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmãos, e uma das coisas, mais profundas, que eu acho do avivamento, são as lágrimas, as lágrimas, copiosas, do pecador, que alcançou, perdão, da alma, aflita e angustiada, que já não está mais, aflita e angustiada, agora está, em contemplação, da glória de Deus, encontrou descanso, que você encontre descanso, debaixo dessa palavra, debaixo dessa, dessa série, em nome de Jesus, fica conosco, se você gostou, curta, nossa página, curta o canal, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, fique atento, porque Deus tem, uma, movimentação, sobrenatural, para a tua vida, Deus abençoe, valeu demais, fica na paz, para que você possa dizer, o que Ele está dizendo, que você está dizendo, para que você Voz nói, No, you are me